Hoje, então, como encerramento da disciplina, que eu já tinha combinado com os alunos anteriormente, a ideia era chamar um pesquisador que pudesse dialogar conosco um pouco o tema que nós desenvolvemos ao longo desse semestre na disciplina, que foi a gente resgatar os estudos e pesquisas na área de geografia regional, buscando qual é a atualização, qual é o debate contemporâneo que essa área promove na geografia. Então, percorremos aí diversos textos, diversos autores, diversas abordagens teóricas diferentes, buscando, então, essa atualização, mas, na verdade, é pensar o quanto o debate regional é interessante para a gente compreender esse mundo contemporâneo. Um pouco esse foi o nosso percurso esse semestre dentro da área de geografia regional. E aí, para coroar, para finalizar esse debate, eu, então, convidei o professor Leônidas de Santana Marques para dialogar conosco hoje num tema que o Leônidas tem um aprofundamento muito interessante, né, e relevante para a geografia, que é a teoria do desenvolvimento desigual do Neil Smith, que é o tema, ele vai falar melhor aqui, eu, obviamente, mas é o tema que ele desenvolve no doutorado. Então, o Leônidas, ele é professor da Universidade Federal da Lagoas, é doutorando no Programa de Geografia Humana da USP, tá, e é integrante do grupo de estudos Neil Smith, que tem na USP com uma série de pesquisadores que atuam e que, inclusive, realizam atividades que depois se interessar, tem cursos, né, o Leônidas vai falar melhor, até te pedir, Leônidas, para poder depois divulgar bem esse grupo, que é um grupo muito ativo, que promove uma série de discussões e que acho que quem tiver interesse pode se aproximar. Então, Leônidas, muito obrigada pelo aceite, do convite, honrada com a sua presença à UERJ, bem-vinda à UERJ, ainda que virtualmente, né, adoraríamos estar com você, recebendo com um cafezinho, etc., no nosso querido quarto andar da UERJ, mas o que nos cabe nesse momento são esses quadradinhos do Google Meet, né, mas certamente teremos muitos, outras possibilidades de estarmos juntos presencialmente na UERJ. Então, obrigada, Leônidas, por ter aceito o convite, bem-vindo, tá? Chega com a palavra, então. Eu só tenho a agradecer, Regina, né, o convite, eu fiquei muito lisonjeado e, na verdade, alguns detalhes adicionais, estou me dando conta agora, que é o encerramento da disciplina, eu fico muito satisfeito e muito agradecido por estar encerrando um debate como esse, sem sombra de dúvidas, se a gente considerar o processo de desenvolvimento, né, da própria geografia, ali nos anos 70, anos 80, certamente isso foi algo de discussão da vossa disciplina, foi meio que colocada uma certa carga pesada de conexão do debate regional com o debate positivista, né, o positivista, embora seja uma determinação muito no atacado, né, mas, de um modo geral, houve todo um movimento de discussão crítica a partir da apropriação do debate marxista, em que, em certa medida, o debate regional, acho que a professora Sanda Mencioni é uma grata diferença e divergência nisso, mas é importante a gente resgatar os fundamentos do debate regional e entendê-los também como parte integrante desse legado, né, que as contribuições marxistas têm para o pensamento geográfico, né. E eu fiz aqui uma apresentação, eu, obviamente, ao mesmo tempo que agradeço a professora Regina, também aproveito para mandar um abraço virtual à professora Mariana, a todos e todas que estão aqui presentes, ao Matheus, Ana Maria e todo mundo que eu conheço, quem eu desconheço também, sintam-se abraçados e abraçadas. Eu vou iniciar, então, a projeção. Ao final da projeção, eu já tinha, obviamente, né, e ia me aproveitar para falar do grupo de estudos, e aí, então, eu vou deixar para falar sobre o grupo de estudos ao final, né, caso alguém tenha interesse, porque, às vezes, eu falo agora, as pessoas não ligam muito, gostam da discussão e, depois, eu não falo mais do grupo. Então, vamos deixar o grupo para o final, que aí, se não gostar, paciência, e, se gostar, a gente, automaticamente, já convida. Eu vou também ligar aqui o cronômetro, porque eu tenho problemas em relação ao controle do tempo, né. Pois bem, eu vou iniciar aqui a apresentação, deixa eu, eu vou colocar em PDF, que eu acho que fica melhor. Só um momento. Se você quiser de qualquer ajuda, avisa, tá, Leônio? Não, acho que, bem, por agora, não, né, mas, volta e meia, a gente leva uma surra dessas coisas, né. Não, é guia, eu sempre confundo, é janela, né. Vocês estão conseguindo ver? Acho que ainda não, né, tá iniciando. Agora, tudo ótimo, estamos vendo. Estão vendo? Ótimo. Então, bem, a ideia dessa discussão hoje, a Regina me fez o convite, eu, de pronto, aceitei, porque, inclusive, nós tivemos uma atividade que se encerrou há alguns dias, um curso de extensão pela FEFE Leste da USP, e eu fiquei responsável justamente para fazer esse debate. Então, esse material que eu vou apresentar aqui, ele, em certa medida, é uma síntese de um debate que nós fizemos anteriormente, por conta da limitação de tempo. Alguns tópicos eu vou tratar de modo mais ampaçã, é claro que alguém aqui, caso tenha interesse particular por algum debate específico, acho que depois tem rodada de discussão, né, Regina? E aí, automaticamente, a gente pode estar retornando a essas questões, né. O que nós vamos tratar, de um modo geral, aqui? Eu separei cinco tópicos para a gente tratar. O primeiro tópico é tentar situar a teoria na obra de Neil Smith. Tentar entender em que momento o Neil Smith se apropria disso. Eu tenho um interesse particular, porque, na tese, eu trabalho com história intelectual, então, eu sempre gosto de situar, acho que ajuda também a gente a pensar um pouco sobre isso. Mas eu vou tentar também ser mais sucinto nessa parte, porque eu acredito que o que a maioria de vocês quer saber é propriamente como o debate é feito nos textos de Neil Smith, né. Feita essa situação da teoria na obra de Neil Smith, eu passo, então, para uma discussão mais de síntese e de alguns fundamentos que margeiam o Neil Smith. No terceiro momento, eu vou tentar fazer uma visão mais panorâmica do debate marxista sobre o desenvolvimento capitalista. E acho que esse debate também vai ser um pouco encurtado por conta do tempo, mas é importante também a gente notar algumas nuances disso, porque o Neil Smith faz esse debate no livro dele, que foi enviado como bibliografia para a aula de hoje, mas muita coisa não está ali, né. Tanto pode estar em outros textos do Neil Smith, como também apenas um debate subterrâneo e que a gente vai encontrando de modo mais, a partir do interesse que pesquisador, pesquisadora, pode ter em frente a determinadas particularidades do que ele traz, né. Aí a gente desenvolve o debate propriamente que o Neil Smith coloca, eu separei três linhas básicas de argumentação, a discussão sobre homogeneização e diferenciação, investimento e desinvestimento, e ajuste espacial e vai e vem do capital, né. E por último, o pedido da... Pedido não, né, a Regina fez uma reflexão, eu achei, não vou fazer esse ponto a mais, que foi uma coisa que nós não fizemos no curso, já que era um curso sobre o Neil Smith, é fazer também uma comparação entre o Neil Smith e o David Harvey. Agora aqui, é claro, vai ser algo muito pontual, porque se a gente for falar sobre o David Harvey, já é pouco tempo para falar só do Neil Smith, falar do David Harvey aí é impossível, né. Mas a gente vai trazer alguns pontos, tentar refrescar a memória de quem tem familiaridade com o debate do Harvey, e quem não tem familiaridade, conhecer alguns pontos e tentar, então, fazer algumas colocações e comparações, né. Pois bem, a teoria na obra do Neil Smith. O Neil Smith, para quem não conhece, era, né, falecido em 2012, geógrafo escocês, mas que consolida sua carreira acadêmica nos Estados Unidos, né. Ele, inicialmente, faz graduação na Escócia, e só depois vai fazer pós-graduação nos Estados Unidos, e desde a graduação, ele tem interesse particular pela discussão sobre gentrificação, não é sobre desenvolvimento desigual. Nós, no Neil Smith, podemos, obviamente, caso alguém tenha interesse, compartilhar, temos um material muito vasto do Neil Smith, nós temos o que seria o TCC do Neil Smith, né, o trabalho de conclusão na graduação do Neil Smith, e ali já está o debate sobre gentrificação. Mas, propriamente, a referência no legado marxista é muito limitado, não é nesse momento, propriamente, que ele se aproxima da discussão de desenvolvimento desigual. Isso vai ocorrer um pouco depois, né. O primeiro texto do Neil Smith, em que ele trata da questão do desenvolvimento desigual, é um artigo que ele publica na revista Antipode, que é uma das principais revistas da chamada Geografia Radical nos Estados Unidos, em 79, né. Nesse texto em que ele estuda, Society Hill, é como se fosse um condado da Filadélfia, e nesse texto ele faz uma reflexão e traz ainda, de modo muito primário, nesse período ele estava iniciando os estudos, iniciando não, ele já tinha mais ou menos um ano que estava desenvolvendo os estudos de doutorado dele, com o David Harvey, na John Hopkins, é tanto que nesse texto ele assina como John Hopkins, mas aqui não é como professor, é como estudante de doutorado, à época, e ele se aproxima do debate marxista, vale lembrar que nesse período o David Harvey já tinha o que ele chama, vulgarmente, de projeto Marx, que é um projeto que o David Harvey, em certa medida, continua desenvolvendo, embora ele fale que não, de leitura e apropriação da obra de Marx, pensando isso para a geografia, o Neil Smith chega para fazer doutorado com ele, além dele, por exemplo, a que vai ser, eu já era, não me recordo, a esposa do Neil Smith, a Cindy Katz, também vai fazer doutorado nessa época, e vários outros autores, o Eric Swingdoe também vai fazer nessa época, é um período muito frutífero de intelectuais que vão se formando na John Hopkins University, embora eles mesmos coloquem que o ambiente não fosse exatamente dos mais abertos a esse debate, é diferente do que vai se constituir depois a CUNY, que é uma universidade em Nova York, que é onde até hoje, por exemplo, o David Harvey é lotado. Então, a partir disso, o Neil Smith, ele vai cada vez mais desenvolvendo o debate dele sobre desenvolvimento desigual, a tese dele começa sendo uma tese para discutir gentrificação, e com essas coisas, né, como a Regina mencionou aqui, é uma turma de pós-graduação, é importante colocar isso, a gente, às vezes, não tem a dimensão de como é dinâmico o processo de constituição de uma tese quando a gente está iniciando, né, e o Neil Smith também passou por isso, ele começa com uma perspectiva, inicialmente, para trabalhar com gentrificação, essa perspectiva não é abandonada de todo, mas cada vez mais ele vai entendendo a necessidade de pensar o que ele chama de processos universalizantes de desenvolvimento do capitalismo, né, então, esse primeiro grande esforço de leitura sobre a teoria do desenvolvimento desigual vira a tese de doutorado dele, que é o que se transforma em livro, que é o principal material que nós temos em língua portuguesa, está aqui a capa da edição em língua portuguesa, mas tem várias edições em língua inglesa, tem edições também em língua espanhola, castelhano, aqui é a última edição, eu estou mexendo a mão, vocês estão vendo, né, porque a última edição do livro ficou péssima figura, mas é isso, e não só, o último trabalho que o Neil Smith publica em vida também é sobre desenvolvimento desigual, em 2011, completam-se 25 anos da publicação do livro, da primeira edição do livro, a primeira edição é inglesa, obviamente, e aí eles fazem um evento dentro do grupo ali da Antípode e é publicado como se fosse uma homenagem ao livro, e o Neil Smith faz também um texto que é esse que está aqui, que a tradução livre seria revisitando o desenvolvimento desigual, mas é revisitando, no caso, o livro, não propriamente a teoria, né, mas tem alguns avanços interessantes nesse texto em específico, ainda não traduzido, temos até uma versão feita pelo grupo de estudos, uma versão em português, mas é um texto que, por hora, não tem versão oficial em português, né, e, por fim, o Neil Smith tem uma vasta produção acadêmica, praticamente todas elas, ou boa parte delas, a teoria do desenvolvimento desigual aparece, com maior ou menor centralidade, mas podemos colocar que em torno de dez publicações ele aprofunda o debate teórico, tem o livro, tem capítulos de livro, inclusive, como referência complementar, tem um capítulo de livro que ele fez, que é esse aqui, a geografia do desenvolvimento desigual, mas também artigos nos anos 90, nos anos 2000, esse aqui, por exemplo, foi publicado numa revista japonesa em 2000, enfim, então esse é o panorama geral do, de como é que é, da importância que a teoria tem na obra do Neil Smith, né, quais são os principais pontos que a gente deve considerar ao tratar do Neil Smith, né, de como a teoria aparece nele, e a gente frisa isso porque o Neil Smith não é o único autor, nem sequer na geografia, que dá centralidade ao debate sobre o desenvolvimento desigual, o Harvey é muito conhecido pela discussão do desenvolvimento geográfico desigual, mas a Doreen Massey também tem um importante debate sobre isso, recentemente o Jamie Peck tem feito um debate importante sobre isso, o Michael Dunford tem feito um debate sobre isso desde os anos 70, o soja também, é uma teoria que aqui e ali com diferentes terminações vai aparecendo na geografia, né, então, para o Neil Smith esses marcos aqui são importantes, né, primeiro, a preocupação dele é uma preocupação de entender a geografia do capitalismo, isso é um aspecto importante, é bom frisar isso, é bom tomar nota disso, quando a gente, ao final, fizer, né, de certa forma, superficialmente, essa comparação entre como o David Harvey pensa e como o Neil Smith pensa, né, obviamente, ambos pensam a contribuição da geografia para pensar o capitalismo, mas um aspecto importante que eu vejo no Neil Smith, que aí eu posso dizer que o grupo de estudos partilha nesse sentido, é que o Neil Smith, ele faz um esforço profundo de aproximação entre a geografia e o marxismo, né, sem necessariamente ficar trazendo termos do marxismo e simplesmente geograficizando eles, né, a contribuição do Neil Smith vai mais no sentido de entender como o capitalismo pode ser compreendido através dos primas da geografia, dos prismas da geografia, né, um pouco diferente, é um pouco diferente de alguns autores que a gente conhece que fazem esse esforço o tempo todo, inclusive ficam demarcando o tempo todo que tal coisa espacial adjetivando como forma de solucionar a questão. Eu também não vou ficar entrando em detalhes porque não é o foco propriamente do debate, né. Uma coisa que é fundamental no Neil Smith e sem precedentes, ele é um dos grandes pioneiros na geografia que dialoga com o marxismo, é a discussão da escala, né, em que pese já houvesse algum debate incipiente nesses autores que antecedem a ele, como o Pete, o próprio Harvey, mas, sem sombra de dúvidas, isso é reconhecido pela geração que Neil Smith conviveu, ele é, sem sombra de dúvidas, a primeira grande contribuição para a teorização da escala para compreender o desenvolvimento desigual. Outro aspecto importante é que Neil Smith está o tempo todo preocupado com processos universalizantes e aí pode até aparecer uma certa contradição, como é que alguém se preocupa com a dimensão escalar e, ao mesmo tempo, está mais focado no universalizante. E aí, obviamente, tem a ver com a visão dialética de singularidade, particularidade, universalidade que o Smith não abandona a hora nenhuma, em que pese a sua produção esteja predominantemente preocupada com processos universalizantes. e, um aspecto fundamental, o Neil Smith parte do pressuposto que está escrito em todos os momentos de que trata-se de uma teoria e não de uma lei. E aí, para falar sobre isso, aliás, não, eu vou, eu vou, eu acho que eu vou trazer alguns pontos iniciais, mas daqui a pouco, se me permitirem, eu vou trazer alguns fragmentos, coisa pouca, não vai ser tão focado nisso, do livro do Neil Smith, em que ele aborda essa questão, mas qual é a compreensão em todas as palavras do que o Neil Smith coloca, né? O Neil Smith entende que lei, e aí, nesse aspecto, inclusive, eu discordo visceralmente dele, lei, necessariamente, é algo transhistórico, e teoria é algo que está circunscrito, por exemplo, ao capitalismo, então, ele cita, acho que ele cita o exemplo da lei da gravidade, ou lei da inércia, os exemplos das leis da física, que são leis que acontecem independente do contexto histórico em que isso se dê, e, obviamente, quando a gente pensa no desenvolvimento desigual, nós temos um processo que se estabelece nos marcos do capitalismo, embora isso também não seja consenso, se vocês tiverem interesse, a gente pode também debater um pouco sobre isso, existe uma vasta discussão hoje sobre desenvolvimento desigual, a possibilidade do desenvolvimento desigual como algo transhistórico, mas não é essa a posição do Neu Smith, Neu Smith entende que o desenvolvimento desigual é do capitalismo, e não é algo que acontece independente da determinação histórica, eu discordo dele só para pontuar porque, obviamente, existe uma tradição no interior do marxismo que entende que lei na leitura marxista são leis sempre tendenciais e historicamente determinadas, então, o Lefebvre faz discussão sobre isso, o próprio Trotsky tem discussão sobre isso, o Marx tem discussão sobre isso, o Lenin tem discussão sobre isso, mas, enfim. E aí, o que acontece? Vamos avançar agora para esse terceiro item, eu estou falando um pouco mais rápido agora para poder tentar demorar um pouco mais na parte seguinte, né? Essa parte talvez consuma um pouco mais de tempo, mas eu vou tentar trazer os pontos principais. O New Smith, ele é compreendido, e aí não é por mim, nem é somente pelo grupo de estudos, de um modo geral, dentro da pléiade de intelectuais marxistas, o New Smith, ele é compreendido como um autor que coloca, de fato, uma pedra a mais, né? No caminho de pedras do debate marxista sobre o desenvolvimento capitalista. E isso não é pouco, né? A gente tem vários autores que, como eu mencionei aqui alguns antes, fazem esse debate sobre o desenvolvimento capitalista a partir da leitura da geografia, das contribuições que possivelmente a geografia pode dar, mas, sem sombra de dúvidas, a gente é basicamente o New Smith que a gente encontra quando, por exemplo, a gente vai ler autores da ciência política que discutem desenvolvimento desigual, autores da área de relações internacionais que discutem desenvolvimento desigual, da sociologia, quando a gente vai buscar um dos poucos autores da geografia que servem de referência criticando ou concordando é o New Smith. Isso não é pouco, né? Mas o debate marxista sobre o desenvolvimento capitalista, ele tem uma larga tradição. New Smith coloca uma pedra, mas ele é apenas, não no sentido ruim disso, mais uma pedra nesse caminho. o debate sobre a existência de desigualdades no capitalismo é um debate bastante polêmico, divergente, e é bom que assim seja, porém, algumas convergências existem em New Smith, por exemplo, nesse aspecto converge. A ideia de que anteriormente ao capitalismo o que nós tínhamos são diferenças, e aqui estamos pensando estritamente no sentido geográfico, isso é óbvio, no sentido geográfico, mas também social, histórico, econômico, etc. Mas partindo somente da base da geografia, os diferentes padrões, não é o melhor termo possível, mas existentes, as diferentes paisagens que existiam e existem ao redor do globo, são um ponto de partida para o desenvolvimento capitalista. E essas diferenças, elas existem e elas são fundamentais para o próprio desenvolvimento histórico da humanidade. O capitalismo como modo de produção, quando começa a se realizar, ele se realiza sobre um, vamos assim dizer, mosaico de realidades completamente distintas, não necessariamente conectadas entre si. só que um aspecto fundamental, isso não é consenso, obviamente, é que esse desenvolvimento que se dá estabelecendo diferentes sociedades, diferentes lugares ao redor do mundo, é desenvolvimento diferencial, não é desenvolvimento desigual, porque o desenvolvimento desigual é um processo que vai se dar propriamente no capitalismo, porque a diferença, obviamente não é um problema, o problema é quando a diferença serve para a reafirmação da assimetria e para a constituição de relações de exploração e opressão, e aí se dá desigualdade, sejam relações entre sociedades, entre partes do mundo, só se a gente pensar, por exemplo, o debate de colônia e metrópole, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, que também está na discussão do New Smith. Obviamente, você tem desde a Grécia antiga, autores que tratam sobre essas diferenças entre as sociedades, mas, obviamente, o fato concreto se evidencia no capitalismo e vão ser os autores que vão pensar criticamente o capitalismo, que vão construir uma teoria do desenvolvimento desigual, notadamente Marx e também Engels, já que na ideologia alemã, feita pelos dois, é o primeiro momento que esse debate aparece na discussão, por exemplo, sobre divisão do trabalho, e a gente pode adicionar a leitura de divisão territorial do trabalho, mas não só, né, e a própria relação entre as nações, que é um debate que o Marx e o Engels já colocam de modo inicial ali. Também vai aparecer nos Grundrisse, do Marx, no debate sobre formações econômicas pré-capitalistas, que é um texto que originalmente é músico undrisse, no Brasil ficou popularizado, não sei se todo mundo aqui conhece, aquela edição da, não lembro agora o que é editor, não sei se é brasiliense, é paz e terra, mas que tem um prefácio do Robsbaugh, pelo menos a primeira vez que eu tive acesso a esse texto foi essa versão, que tem um baita de um prefácio do Robsbaugh, diga-se passagem, e nesse livro, no caso, nessa parte das formações econômicas pré-capitalistas do Grundrisse, tem ali também um germe de como que é aquela discussão que acho que a gente aprende até mesmo desde a educação básica, de modo de produção asiático, modo de produção germânico, modo de produção escravista clássico, comunidades comunistas primitivas, essa diferença existente nos modos de produção na leitura do Marx é base para o desenvolvimento desigual capitalista que vai se formar depois. Mas, sem sombra de dúvidas, um dos principais pontos de viragem é o capítulo 25 do Capital sobre colonização. O Marx, deixa eu ver o tempo aqui, o Marx, ele tem uma passagem importante na trajetória dele entre os Grundrisse e o Capital, em que ele se torna correspondente do The New York Tribune, um jornal novaiorquino, ele morando, acho que ele morava em Londres ainda, aliás, morava em Londres, e, sendo correspondente desse jornal, correspondente internacional, ele começa a escrever textos sobre o capitalismo na Índia, sobre o capitalismo na Irlanda, ou seja, compreendendo uma relação entre metrópolis e colônias, a partir, altamente, ele estava na sede do Império Britânico, e essa leitura dele aguça a construção desse capítulo 25 do livro 1, sobre colonização, e ali tem uma leitura que não é somente do desenvolvimento desigual como herança, mas o desenvolvimento desigual como processo estruturante do desenvolvimento capitalista. Mas, sem sombra de dúvidas, o Marx e o Engels têm uma contribuição seminal, mas, sem sombra de dúvidas, é o Lenin que, de fato, cunha a expressão desenvolvimento desigual e estabelece as bases contemporâneas de desenvolvimento desigual. E aí eu já faço um importante parênteses, é do Lenin que o Harvey parte, é do Lenin que o New Smith parte, é do Lenin que o Soja parte. Em certa medida, é do Lenin que a Doreen Massey parte. E é importante colocar isso, também, se tiver interesse, eu posso discutir no momento posterior, no próximo slide a gente vai falar sobre Trotsky, e é muito comum as pessoas conectarem o debate do Harvey e do New Smith ao Trotsky, mas, pelo menos, é essa interpretação que não é convergente, é claro, há várias divergências quanto a isso, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. O Lenin, ele escreve dois livros que são tidos como fundamentais para a lei, que é como é chamada à época, do desenvolvimento desigual. O desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que é um livro de 1899, é um livro que trata da formação do mercado interno russo, e, obviamente, ele é muito conhecido pelo debate sobre diferenciação camponesa, é de lá que vão surgir, não sei se alguém aqui trabalha com geografia agrária, é de lá que vai surgir boa parte da fundamentação daqueles que defendem a leitura da desintegração do campesinato como um processo natural do desenvolvimento capitalista, vem desse Lenin do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, e lá tem um debate estrutural do desenvolvimento desigual partindo da particularidade da Rússia. E imperialismo faz o superior do capitalismo, já um livro de 1917, em que, não analisando somente a Rússia, mas analisando as relações internacionais, o Lenin compreende a inevitabilidade do desenvolvimento desigual na relação internacional, e aí ele vai fazer o debate também sobre, obviamente, sobre imperialismo, sobre as relações assimétricas entre as nações, e de como essas relações assimétricas são fundamentais para o capitalismo monopolista que está se estabelecendo naquela época, o debate que ele faz sobre capital financeiro também, que é um livro seminal, um texto seminal do Lenin. É a partir do Lenin, como eu falei, que vai surgir o debate do, de todos, na verdade, né? Eu estou falando do Harvey e do Nilsby, mas o Trotsky, a teoria da dependência, o Wallenstein, o Agrílio Emanuel, o Samir Amin, todos esses autores que discutem o Zomen desigual, todos eles partem do Lenin, da teoria do imperialismo do Lenin. Porém, algumas pessoas, às vezes, colocam tudo no mesmo bolo, mas eu gosto de distinguir. O Trotsky, ele escreve, a síntese teórica dele é na década de 30, partindo do debate que o Lenin colocava, embora ele escreve sobre desigual, desigual e combinado, no Germen, desde 1905, desde o debate sobre a Revolução de 1905, o texto já é de 1906, e o Trotsky é que vai trabalhar com a noção do Zomen desigual e combinado. Não vou falar aqui as diferenças principais, mas, se alguém tiver interesse, já que é o objeto principal da minha tese, a gente está à disposição. E outros debates também vão surgindo. aí, toma-se nota da importância de autores do Brasil, da Vânia Bambia, do Rui Mauro Marini e do Teotônio dos Santos, na chamada teoria marxista da dependência, tem também o André Guder Frank, mas, desde a América Latina, é uma contribuição seminal, ainda muito pouco apropriada no debate brasileiro, na geografia nem se fala, é raríssimo alguém falar de marxista da dependência, embora haja um debate geográfico fantástico, eu estava revisitando para escrever algumas coisas esses dias e é fantástico alguns argumentos que todos os entes colocam sobre isso, né, a teoria do sistema mundo, essa um pouco mais famosa, do Wallenstein, a teoria das trocas desiguais, do Agrivi Emmanuel, todas são teorias, concepções, debates que têm essa raiz na discussão do Lenz sobre o bem desigual, né, e aqui eu vou fazer essa leitura breve, por enquanto está tranquilo, que eu não estava vendo vocês, agora que eu estou enxergando vocês, eu vou sair aqui para poder compartilhar outra coisa, que é o texto, o fragmento bem rápido do que eu quero ler para vocês, peraí, estou levando uma surra aqui do do computador, acho que vocês não estão vendo ainda, não, né, acho que vai começar agora, foi, está indo, foi, né, Pronto, esse fragmento aqui do New Smith, ele é importante para a gente entender como é que o New Smith se posiciona frente a esse debate, tá, deixe-me só, pronto, eu quero começar dessa página aqui, prometo que vai ser cirúrgico, aqui é página, peraí, que tem uma janelinha aqui na minha frente, 17, né, não é um dos maiores números, mas é a página que tinha, a ideia de desenvolvimento desigual tem uma herança na teoria marxista, e antes de proceder à execução da tarefa proposta, todo mundo perceber que eu estou lendo esse parágrafo que inicia nessa página, e antes de proceder à execução da tarefa proposta, é necessário deixar claro onde a presente análise se enquadra no contexto da chamada lei do desenvolvimento desigual, reivindicando o exclusivo pedigree marxista, a ideia de desenvolvimento desigual, e aí ele coloca entre parênteses e combinado, Ernest Mando chegou a dizer que com a exceção da própria obra de Marx, nenhuma ideia de origem explicitamente marxista tornou-se tão influente e difundida nos círculos burgueses. Há um fundo de verdade nisso, mesmo que tenda para algum exagero. Entretanto, na própria tradição marxista, essa concepção não foi bem desenvolvida. Ela figurou proeminente na luta política entre Trotsky e Stalin na década de 20, especialmente nos debates sobre internacionalismo e socialismo de um só país. Cadê? Não passa, não? Ah, foi. Esse contexto foi um conceito político que se referia ao desenvolvimento desigual da luta de classes e do desenvolvimento e do desafio ao capitalismo mundial. Como ocorreu com tantas facetas do pensamento marxista do século XX, o padrão de resposta estabelecido nesse período de emergência do stalinismo dominou os posteriores tratamentos do processo. Aqui eu tenho uma divergência profunda com o New Smith, ele reduziu o debate sobre o que seria o desomento desigual, e ele trata o desomento desigual combinado, com a mera disputa Trotsky-Stalin, nesse caso, desconsiderando toda uma tradição, inclusive a latino-americana. Esse texto, vale lembrar, a tese dele, já que aqui a tese dele, é defendida em 82, os primeiros escritos do Rui Mauro Marini, da Vânia Bambirra, ou pelo menos assim, os primeiros grandes escritos já são dos anos 70, e ele desconsidera, por exemplo, ele vai falar, por exemplo, do Samir Amin, do Agrile Emanuel, mas ele não enxerga, e é porque, é claro, a gente é grupo de estudos Neil Smith, mas não somos adoradores de Neil Smith, estamos aqui para criticar também. Ele meio que desconsidera uma série de textos que são pensados e debates que são trazidos para poder construir esse argumento. De fato, o desenvolvimento desigual como um processo à parte foi examinado pela primeira vez com alguma profundidade por Lênin, que tentou traçar alguns esboços econômicos e geográficos do processo. Então, ele se refere em si em Lênin, né? Embora ele periodicamente se referisse ao mesmo em análises posteriores, esse sugestivo trabalho nunca foi desenvolvido. Isso aí ele está certo. Depois da Revolução de 1905, a noção de desenvolvimento desigual veio a ser interpretada em termos de questão política imediata, ou seja, se a Revolução Socialista era possível nas nações economicamente menos avançadas, onde o campesinato ainda constituía a maior parte da classe trabalhadora e a burguesia emergente era fraca. Esse foi o conceito que Trotsky resgatou e depurou em sua luta política contra Stalin. Deste modo, hoje, a lei de Zoumendez vai o combinado e está claramente associada à tradição trotskista. Isso aí não está certo. Com a derrota de Trotsky, o conceito caiu na obscuridade, mas não antes que seu conteúdo econômico e geográfico estivesse completamente deslocado, relacionado com a teoria da Revolução Permanente de Trotsky, ele sobreviveu no movimento trotskista como um termo político referente ao desenvolvimento de relações de classes e a anatomia da Revolução. Também há divergências quanto a isso, mas não é o objeto da discussão aqui hoje. Mas o esforço, o que eu estou lendo essa parte? O esforço do Neil Smith nesse trecho, que é um trecho que eu nem pedi para vocês lerem, porque é na introdução, é de situar de qual é a base que o Smith parte, que é do Lenin, não é do Trotsky. Se a atenção que se deu ao desenvolvimento desigual na última década deve algo à esperança marxista clássica, ela deve muito mais ao ressurgimento geral do interesse pelo marxismo que se deu à década de 60, assim como a sutileza geográfica do processo atual. Se a incorporação, perdão, se a importância e a estrutura do processo não foram reconhecidos a 80 anos atrás, isto é porque o padrão geográfico de acumulação de capital modificou-se abruptamente desde aquela época. O desenvolvimento desigual, no sentido estrito sugerido nesse trabalho, é um fenômeno autenticamente do século XX. Aqui tem um problema que gera, porque, em certa medida, ele confina o desenvolvimento desigual, a teorização dele, para analisar o século XX, e ele refaz esse argumento depois. ele não mantém esse argumento da forma como está aqui. Nos textos mais tardios do Neil Smith, ele reorganiza essa frase falando que o século XX foi o século por excelência em que o desolamento desigual aflora, ou pelo menos se torna gritante, mas não que ele seja confinado, não haja desolamento desigual, por exemplo, no século XIX ou mesmo no século XXI. Deste modo, e eu já concluo isso aqui, a construção de uma teoria enquanto distinta de uma lei que o desolamento desigual envolve um segundo diálogo, separado daquela tradição geográfica e a tradição política. Ela também envolve um diálogo histórico entre a análise teórica do capitalismo originado no século XIX e a realidade do capitalismo por volta do início do século XX. Eu vou retornar agora para a apresentação, é só para a gente tentar entender, voltei para vocês? Voltei, né? Vou voltar para a apresentação agora, a situação do debate do... Cadê? Do Neil Smith frente a essa questão. Projetei, não fui ainda. Sei que eu estou falando um pouco corrido, mas... É para poder se demandar um pouco mais nessa parte aqui, inclusive já está um pouco estourado, né? Quais são os principais pontos da teoria do Neil Smith? O Neil Smith, como a gente já falou aqui, compreende o desomento desigual como um processo do capitalismo, então não há desomento desigual do feudalismo, não há desomento desigual nas sociedades falacianas, não se trata disso. Ele parte principalmente do debate, nesse aspecto que ele converge com o Harvey, do debate da aniquilação do espaço pelo tempo, que é uma discussão que vem do capital, do Marx, e é parte desse debate que ele vai trazer a discussão do desomento desigual e uma preocupação com as crises capitalistas, entender ele está escrevendo esse texto, começando a escrever esse texto no final dos anos 70 e início dos anos 80. A década de 70 foi uma das grandes crises que é conhecida como crise do petróleo, do conflito com o Irã, e lembremos que, por exemplo, em termos de América Latina, os anos 80 é tido como a década perdida. Então, é esse contexto histórico da redação do livro do Neil Smith. E ele trabalha, eu organizei, na verdade, ele trabalha exatamente nisso aqui, eu organizei a exposição dele nesses três pontos. A relação contraditória entre homogeneização e diferenciação, entre investimento e desinvestimento, e aqui não é uma relação contraditória, são dois argumentos importantes que ele coloca, a discussão de ajuste espacial, que no Neil Smith é muito pouca, quem realmente desenvolve isso é o David Harvey, e a noção de vai e vem do capital ou gangorra do capital, que é uma discussão propriamente do Neil Smith, embora ele mesmo não desenvolva muito ao longo da carreira, fique mais circunscrito ao livro, né? Pois bem, homogeneização e diferenciação, como é que o Neil Smith enxerga isso? Existe uma tendência à homogeneização, ou como está traduzido na tradução que circula em português, igualização, a equalização, não lembro como é que está, mas o termo mais comum seria esse, né? Digamos que o espalhamento, vamos usar esse termo aqui, que não é um dos melhores, mas ajuda a entender, né? O espalhamento das relações capitalistas ao redor do planeta não é simplesmente um espalhamento, é uma tendência à homogeneização, porque o capital, e aí, obviamente, as relações capitalistas, elas agem como niveladoras. O que é que isso quer dizer? Diferente de outros modos de produção, o modo de produção capitalista, além de ser um modo de produção que se sustenta a partir da acumulação pela acumulação, as relações que se dão entre o que é capitalismo e aquilo que não é capitalismo, é uma relação que a analogia que geralmente você gosta de fazer, que é a do dedo de Midas, né? Que tudo que toca vira ouro. Então, tudo que o capitalismo toca, ele tende, é sempre lei tendencial, né? A transformar em capitalismo, a mediar tudo pelo valor de troca. Então, todos os processos que vão se dando ao longo dos últimos séculos são processos de homogeneização espacial. já que o capitalismo ele vai constituindo uma forma própria de produção do espaço, que é uma discussão que também está no New Smith, mas que a gente não vai trazer aqui, inclusive é o capítulo 3 do livro, né? Todo o debate sobre meios de transporte, meios de comunicação, o debate que a gente tem hoje sobre 5G, o debate que a gente tem sobre escoamento da produção, mais portos, mais aeroportos, tudo isso são esforços constituídos muitas vezes pelo Estado, mas também por frações do capital, para que essa homogeneização possa ocorrer da forma mais plena possível. Mas existe uma contratendência a essa homogeneização, que são os processos de diferenciação, que ocorrem em diferentes escalas. a diferenciação, ela ocorre anterior ao capitalismo, então a homogeneização capitalista ocorre num processo em que já existe a diferenciação, então é sempre uma homogeneização que tem como contratendência a diferenciação, e aí ele trata, por exemplo, da diferenciação natural no primeiro momento, mas também trata da divisão do trabalho, que seria uma diferenciação inicialmente, por exemplo, divisão sexual, do trabalho, a diferença em trabalho manual e trabalho intelectual, o capitalismo vai incorporando isso ao seu prazer, ao seu sabor. Para a gente tratar, por exemplo, da discussão da divisão sexual do trabalho, em que pese o processo de subjugação dos corpos femininos seja algo de longa data, no capitalismo, há uma particularidade, que é, por exemplo, a questão da reprodução da força de trabalho e de como, por exemplo, embora hoje é uma parcela considerável, também trabalha de modo direto, mas durante muito tempo, o pagamento do salário correspondia não só ao pagamento do homem que trabalhava, mas também da família como um todo. Com o avanço do tempo, vai surgir, por exemplo, os debates de segunda jornada, terceira jornada em relação aos corpos femininos, porque não só vão trabalhar e ter a extração da mais-valia diretamente, como indiretamente no cuidado da família e da reprodução social. Então, percebam que algumas diferenciações já existentes antes são incorporadas no capitalismo e mudadas qualitativamente. Há também a discussão sobre divisão campo-cidade, que nos interessa em particular também, que é a divisão que se estrutura numa relação tanto da oferta de força de trabalho para a cidade, boa parte da força de trabalho, inclusive no contexto brasileiro, da resolução industrial, se dá a partir da migração do campo para a cidade, como também a oferta de alimentos a custo baixo, e aí tem um debate, por exemplo, que não é o debate do Enio Smith sobre recriação do campesinato, mas, se alguém quiser, a gente pode tratar um pouco sobre isso depois, que tem a ver diretamente com a necessidade do baixo custo do salário da força de trabalho para aumento da exploração de trabalhadoras e trabalhadoras. E também é um exemplo clássico das relações colônias e metrópoles. A necessidade, se a gente for pegar nos termos da matéria da dependência, de superexploração de trabalho em certas partes do mundo, para que haja condição de exploração de trabalho em condições menos aviltantes nos países centrais, no contexto ali do período colonial. Estou passando de modo mais geral. Uma outra tendência contraditória, já vou em 45 minutos, estou acabando, Regina, vou tentar ser mais rápido. Investimento e desinvestimento, então, para além da tendência contraditória de homogeneizar e diferenciar, há também as tendências contraditórias de investimento e desinvestimento, porque o capital, enquanto capital bancário, capital financeiro, capital industrial, capital agrário, capital portador de juros, essas frações de capital, que, obviamente, no nosso dia a dia, é a empresa X, é o banco Y, é a holding Z, essas frações de capital, elas têm interesses e isso vai dando fluxos de investimento ou desinvestimento, conforme o ritmo da economia. Isso envolve, por exemplo, no debate que ele faz sobre gentrificação, que, como eu falei, está também na tese dele, embora não seja o debate principal. Na discussão sobre rent cap, que é justamente no espaço urbano, os processos que envolve, digamos assim, interesse ou desinteresse de investimento em certas partes da cidade e um processo intencional de descaracterização de certas partes da cidade para um futuro reinvestimento. Estou realmente sendo muito sintético aqui, mas os exemplos dos projetos no Rio de Janeiro eu conheço muito pouco, mas na Luz, por exemplo, em São Paulo, no Pelourinho, em Salvador, mas certamente não faltam exemplos também no Rio de Janeiro. E o que move os interesses desses capitais é a busca constante pela ampliação da taxa de lucro na lógica concorrencial capitalista. A Rosa tem um debate, a Rosa Luxemburgo, tem um debate muito interessante sobre isso, mas o que eu não vou poder desenvolver porque tomaria um pouco mais de tempo, mas que é enquanto contratendência mesmo, a tendência ao investimento e ao desinvestimento e a contratendência nessas lógicas de como superar as crises de investimento que o capital passa vez ou outra. E esse processo envolve acumulação, concentração, acumulação que leva à concentração, concentração que leva à centralização e esse processo vai reforçando a diferenciação, é uma das facetas da diferenciação. Se a gente pega, por exemplo, o mapa do Brasil e tenta enxergar como historicamente vai se concentrando no centro-sul do país, a Regina pode falar das discussões sobre inovação, empresas inovadoras, produção de itens ou o processo mais recente de desconcentração de plantas industriais, mas que a centralização enquanto centro decisório permanece principalmente na metrópole paulista. Vamos lá? Cadê? Foi. E a marca desse processo é o que o... A síntese desse processo é o que o New Smith chama de gangorra do capital. É como se você... O esforço que o New Smith faz é como se você olhasse para o mapa do mundo, agora ele vai servir. É como se você olhasse para o mapa do mundo e enxergasse o capital fluindo, os investimentos do capital fluindo. Então, por exemplo, hoje, se a gente pudesse colocar isso no mapa, a gente estaria vendo o capital fluindo para a China, concentrando investimentos na China também, muito na Índia, a despeito, por exemplo, de partes da Europa, mas principalmente da América Latina. Mas também, em certa medida, partes do mundo historicamente vão ficando relegadas, que é o que o New Smith chama de geografias satânicas, que ele fala principalmente de África. A gente tem que avançar para a gente chegar no debate do Harvey. O debate de ajuste espacial também aparece nisso, mas ajuste espacial aparece em um outro sentido, no sentido de como o capitalismo vai se utilizando da condição espacial como forma de superar suas crises. Sempre soluções que são soluções falsas, são soluções provisórias, seja, por exemplo, a gente conhece o debate sobre guerra, como a guerra é importante, a destruição física de investimentos é importante para que surjam novos ciclos de investimento. Mas a gente pode pensar também, por exemplo, na reconstrução de partes da cidade, ou, por exemplo, na constituição de mudanças na legislação trabalhista, aí já não seria ajuste espacial. mas são formas que o capital vai buscando para sempre conseguir a acumulação, mesmo que isso signifique o canibalismo do próprio corpo. Eu não vou ler esse trecho, é um trecho muito bacana, mas se alguém tiver interesse a gente lê depois, que é um parágrafo que ele sintetiza, embora seja muito interessante para o debate regional, mas eu não quero gastar muito isso, porque eu queria falar de escala. Vou falar só de escala, Regina, eu não estou lhe vendo, Regina, deixa eu olhar aqui para ver a cara da Regina. Eu vou falar de escala, que também é um debate importante do Neil Smith, e aí já vou para a comparação do Neil Smith e Harvey, e a gente termina, quem tiver interesse, a gente aprofunde algum outro debate em específico. O Neil Smith, ele é pioneiro no debate sobre escala, no livro, ele trabalha com três níveis escalares, principalmente. Qual é a compreensão que o Neil Smith tem? A escala, ela não é pré-determinada, são os processos sociais que constituem as escalas. Então, a escala, ela se apresenta na realidade, não é uma constituição prévia da análise geográfica. E na discussão que ele faz ali nos anos 80, as três escalas que são fundamentais para a compreensão dos homens desiguals, são a escala urbana e a escala global. Ele também fala da escala do Estado-nação, mas aqui ali ele tem algumas críticas, ele vai criticando, inclusive, essa escala com o passar do tempo. O Neil Smith é um desses autores que embarcam nessa possível perda da centralidade do Estado, mas, enfim, é uma outra discussão. Mas essas três, e a gente pode, obviamente, falar da importância para quem faz o debate regional dessa escala do Estado-nação, compreendendo, inclusive, como as relações capitalistas se valem da escala como forma de constituir ajustes espaciais, como forma de superar suas crises. Esse é um debate muito interessante e o Neil Smith, no texto de 84, então, tem aí quase que 30 anos que foi escrito e praticamente é insuperável, pelo menos em língua portuguesa. E, concluindo, eu coloquei quatro argumentos principais que trabalham, que o Neil Smith trabalha, né? Homogeneização, diferenciação, investimento, desinvestimento, ajuste espacial e vai-vendo capital e as escalas do capital. O David Harvey, por sua vez, a minha interpretação, peço desculpas, peço desculpas não, se alguém discorda, faço questão, que falem, porque é assim que a gente cresce, né? O David Harvey tem uma outra perspectiva. Os fundamentos são os mesmos, os pontos de partida são os mesmos, mas, primeiro, o David Harvey, diferente do Neil Smith, ele não tem o desenvolvimento geográfico desigual com a sistematização teórica, ele não fez esse mesmo esforço que o Neil Smith fez. O principal texto do David Harvey que faz sistematização teórica é aquele texto que acha-se facilmente na internet em espanhol, em português, eu acho que não há nenhuma versão que eu conheça, que chama-se Notas para uma Teoria do Solumento Geográfico Desigual. É só jogar no Google que aparece como parecido em espanhol e português, não vai ter problema. Esse texto é o que mais sistematiza, mas, por exemplo, nos limites do capital, o Harvey trata sobre isso, então, antes mesmo do Neil Smith escrever sobre isso, ele trata o penúltimo livro dele, A Loucura da Razão Econômica, que ele trata sobre isso, também é uma teoria que acompanha ele ao longo do tempo, só que, diferente do Neil Smith, ele não sistematiza, né? E o David Harvey, ele chega a uma compreensão em que, na minha modesta percepção, ele vê o desenvolvimento geográfico desigual em tudo, acaba virando uma teoria de tudo, mas, obviamente, tem fundamentos muito preciosos, eu coloquei aqui cinco pontos, ele discute, por exemplo, o enraizamento das relações capitalistas em cada lugar, esse é um dos fundamentos do desenvolvimento geográfico desigual, esse entendimento de como cada realidade, né? E, obviamente, superpassa também ajustes espaciais, como é que cada realidade vai lidando com o processo de desenvolvimento capitalista. O debate que ele faz sobre acumulação por dispossessão também passa por esse debate, que é um debate também que o David Harvey é muito famoso, talvez seja o debate em que ele é mais famoso fora da geografia, é o que ele faz sobre acumulação por dispossessão ou acumulação por espoliação, dependendo da tradução, né? A discussão que ele faz sobre acumulação de capital, que, na verdade, é um resumão dos limites, né? Eu estou falando em relação ao texto que eu mencionei há pouco, né? Que, se tiver interesse, eu também posso colocar aqui o link no chat do texto, que deve ser muito difícil de achar. Então, ele vai vir desenvolvimento geográfico desigual, no debate de escalas, embora ele não desenvolva, como ele desenvolve, geopolítica, divisão internacional do trabalho, concorrência capitalista, ele vê desenvolvimento geográfico desigual na luta de classes, ele vê desenvolvimento geográfico desigual como uma fronteira para teorizar as crises capitalistas, ele vai vendo desenvolvimento geográfico desigual em um pouco de tudo, né? E, na minha avaliação, o David Harvey, ele parte de uma premissa que eu acho que não é a do New Smith, que é essa coisa de você pegar a teoria marxista e tentar geograficizar ela a todo o tempo, né? O New Smith, ele não faz esse processo, ele tenta sugar a teoria marxista, entender a realidade, obviamente, pelo prisma geográfico, mas a partir das categorias marxistas. É um pouco diferente, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Concluo agora mesmo, menos de uma hora, peço desculpas, quero concluir, pronto. convidando a vocês, caso tenham interesse, em se aprofundar um pouco mais, a participar do grupo de estudos New Smith. É só entrar em contato com a Regina, que ela passa no meu contato, WhatsApp ou e-mail mesmo, e a gente pode colocar vocês em contato com o grupo, é um grupo bastante diverso e com interesses diversos, porque o New Smith não discute só de homens desigual, ele discute globalização, ele discute produção da natureza, ele discute produção do espaço, ele discute neoliberalismo, ele discute geografia urbana, gentrificação, ele tem uma rica obra, que é muito pouco ainda trabalhada no Brasil, e a ideia do grupo é obviamente servir também de motor de difusão do New Smith no Brasil. É isso, mais uma vez eu agradeço o convite que a professora Regina me fez, me deixou muito lisonjeado, peço desculpas por não ter sido tão rigoroso com o tempo como deveria ter sido. Mas é isso. Obrigado. Obrigada, Leônidas. Nada a se desculpar, Leônidas, estamos aqui entre professores, a gente sabe bem como é que é isso, a gente se empolga, mas não foi nada além do que a gente já tinha combinado, fica tranquilo. Bom, eu queria abrir então o debate, para quem quiser fazer perguntas para o Leônidas, eu tenho algumas perguntas, mas eu vou primeiro deixar o debate aberto e depois posso fazer. Vou fazer só um comentário, Leônidas, se você me permite. Eu tive um professor de geografia econômica, Leônidas, que você deve conhecer, na USP, que enquanto um dos maiores trotskistas da geografia que eu já vi, jurava de pé junto que era do trotsk que o Newsman tinha bebido para falar de desenvolvimento desigual. Eu já tinha lido essa parte do livro que você destacou, ele faz essa referência clara ao Leônidas, mas esse professor, ele ainda busca nos textos do trotsk onde há diferença para a abordagem do Leônidas. Eu não saberia agora aprofundar como é que, como que ele vê diferente, mas tem uma série de palestras dele, a professora Armeyma Migonian, que é a professora de geografia econômica da USP, e que ele briga, e eu já vi, assim, palestras da qual ele ficou nervoso, inclusive, com essa questão, porque é isso, né, para ele a abordagem, a abordagem é diferente, e para ele a abordagem do Neil Smith teria maior relação com a do trotsk e não com a do Leônidas. Mas, enfim, isso é só uma curiosidade, como tem essas visões diferentes, e como os professores acabam tendo perspectivas, leituras, diferentes uns dos outros, o que também é muito bom, porque a discordância na academia, ela é muito saudável, faz a gente discutir e avançar mais, né, só isso que eu queria colocar. Eu vi aqui no chat que tem o Nogueira Júlio, que quer falar, você quer colocar uma questão? Se você quiser escrever no chat, ou mesmo abrir o áudio, gente, à vontade, tá? Boa noite. Boa noite. Na realidade, no que eu souber, é interesse a parte do que a pessoa comentou, é, eu coloquei o que eu tenho interesse. Mas, assim, a gente dá a fala que eu tive um problema aqui na internet, eu preciso já um pouco acompanhar já o que a pessoa estava falando. O que eu coloquei, aí não, só a questão do valor do capital, né? A pessoa coloca aqui no século XX foi o período em que essa teoria da desigualdade é lá fora, né? Quando há essa, vamos dizer assim, numa guia do capital, que sai de uma esfera na escala global, na escala mais regional, e aí a gente percebe, de certa forma, a desmaterialização do dinheiro, né? O dinheiro deixa ser a matéria, né? Você vê mais um capital especulativo. Então, essas características elas são ainda, eu posso dizer que elas estão realmente direcionadas a esse, a teoria da desigual, quando ela chega nesses espaços periféricos, quando há desmaterialização do capital humano, essa está aí que seja material antigo. Você fala muito assim, a Nike produz na África, produz em outros países, mas é a melhor. Poderia pensar dessa maneira? Não sei se eu fui claro na minha exploração. Eu tive um pouco de dificuldade, um pouco baixo, né? Mas a pergunta é... Não, pode falar de novo, Nogueira, só fala um pouquinho mais alto. Tá, tá, o chão tá bom? Perfeito, tá assim. Eu coloquei que vai vindo o capital, né? Esse caminho que o capital faz, tem hora que ele está no lugar, tem hora que ele está outro, né? Exatamente, é o que o professor fala, a questão das escalas, né? A escala global, a escala urbana, a escala nacional, a escala nacional. Perfeito. É assim, e a gente vê nesse processo da teoria, da ideia do desenvolvimento desigual, como o senhor coloca, que o século XX foi o período que aflorou mais ainda esse desenvolvimento. Eu pergunto, nós temos aí também a ideia da desmaterialização do capital, ou seja, aquele capital virtual que a gente não olha, que a gente não vê. Às vezes, você vê a empresa, você vê uma empresa em que tem vários donos, tipo, por exemplo, a Uber, né? Ninguém sabe quem é dono da Uber. Então, não existe capital físico, material. Nós podemos dizer que aí existe uma teoria de desenvolvimento, embora ele coloque aí emprego, aí não tem a legalidade, o reconhecimento do trabalho, na qual as pessoas trabalham, o direito, as garantias, isso é um exemplo de facilidade, nessa questão da má desmaterialização do capital, eu pergunto assim. Obrigado. Leônica, vamos fazer um bloquinho, aí você responde, pode ser? Quem mais tem perguntas? Eu vi que Mariana tem, Mariana, se você quiser, já colocar, e quem sabe os alunos se empolgam também a participar. acho que a Marcele colocou uma pergunta, mas eu vou fazer a minha, que aí já que vai fazer um bloco, mais uma curiosidade pessoal, assim. Antes, só muito rápido, eu tive uma oportunidade única de assistir a uma palestra do New Smith no EGAL de Buenos Aires, que eu fui, eu nem lembro quando foi, porque é priscas eras, mas eu estava no início do mestrado e era um, o EGAL de, era um encontro do EGAL de geografia cultural. E foi muito surpreendente ter o New Smith fechando o encontro. E foi uma das coisas mais sensacionais que eu tive a oportunidade de assistir, porque ele falou mal de tudo que existia na geografia cultural. E eu lembro que naquela época eu tinha um entendimento, assim, eu entendi um pouco inglês, não teve tradução, foi num salão belíssimo lá na Avenida de El Macho. E eu sentei do lado da Ana Fanny, o que para mim já foi sensacional, porque era o único lugar vazio e eu sentei do lado da Ana Fanny. E aí eu comecei a escutar a palestra e eu comecei a entender que ele estava metendo o pau em tudo que ele tinha assistido no encontro. e eu não estava conseguindo compreender se era isso mesmo e eu me virei para ela, que é a Ana Fanny, né, gente? Ela era estudante. Falei assim, professora, é isso mesmo que está acontecendo? Aí ela, é, minha filha, é isso mesmo. E foi maravilhoso, porque, na verdade, hoje eu percebo claramente como é que ele estava se posicionando em prol de uma geografia que estudasse fenômenos ligados à dimensão cultural, mas que nunca abandonasse a perspectiva crítica, né? E aí eu lembro de uma frase que ficou na minha cabeça que era assim, a gente não estuda o tango pelo tango. Ele estava na Argentina, ele falava, a gente estuda o tango por todas as questões, os conflitos sociais que podem estar envolvidos nessa manifestação. Então, só para deixar o meu testemunho de uma experiência. E uma pessoa interessantíssima e conturbadíssima com uma morte tristíssima, né? Uma dependência ao álcool e, ao mesmo tempo, brilhante, genial e, enfim, é uma pessoa digna de ser conhecida. Os alunos devem mesmo se aproximar até desse... Eu lembro que o Dom Mitchell fez um obituário crítico, porque ele falou que o Neil Smith jamais aceitaria que fosse escrito um obituário celebratório para ele. Então, ele faz 50 páginas sobre a trajetória do Neil Smith, contando em detalhes inclusive a luta dele com a doença no final da vida. Mas eu não vou falar nada disso, não. Leônidas, muito obrigada. Eu achei muito legal, fiz várias anotações e eu queria te fazer uma pergunta, mas muito tem a ver com coisas que eu tenho lido muito. Porque eu, claro, tem o Women Geography Study Group, que é criado em 81, que briga muito com a perspectiva do Harvey que abandona e que não contempla a questão de gênero. Eu acho que, de certa forma, o Neil Smith sai um pouco dessa... Ele consegue incorporar, especialmente nisso que você trouxe, dessa discussão da apropriação da diferença pelo capitalismo, no caso de uma escala entre a sociedade, entender essas diferenças e como é que elas vão ser apropriadas de uma divisão de trabalho intra-sociedade. E eu queria saber se você encontrou, já que você estuda e no grupo, se você encontra uma interlocução dele com a Maria Mais, por exemplo, ou Maria Miss, não sei, depende da escolha, porque ela é uma alemã, que vai discutir a acumulação do capital e patriarcado. E aí, uma curiosidade, porque eu estou começando a me interessar pela discussão dela e da Vandana Shiva, e eu queria saber se ela aparece nesse momento em que ele traz essa discussão. Obrigada e desculpa pela pergunta longa. Imagina, obrigada, Mariana. Leônidas, tem mais uma pergunta aqui no comentário, no chat, sobre a pesquisa de mestrado da Marcele, que é a data de Covid, e ela destaca uma abordagem que é bastante recorrente na geografia, que vem do Neil Smith, que é o conceito de saltos de escala, para entender a transcalaridade da doença. E aí, se você puder fazer algum comentário, seria bem interessante. Eu queria pedir, fazer um comentário também breve, e na verdade, te pedir para dar um exemplo que possa ser didático para ficar claro com essa ideia. Nesse texto do David Harvey, que você citou, e eu até coloquei aqui o link para quem tiver interesse, que é um texto que está em espanhol, e é o único mesmo, não tem tradução para o português. Num dos parágrafos do texto, o David Harvey diz uma coisa que você falou hoje, que diferença não é desigualdade, e que desigualdade por si só não é desenvolvimento do geográfico desigual. Claro que a perspectiva do Harvey, o geográfico desigual é diferente do desigual como você apresentou do Neil Smith. Então, eu queria pedir se você poderia exemplificar, pensar num exemplo aqui conosco, pensando que a gente está aqui numa sala de aula de alunos de graduação, estão se formando, e que exemplos didáticos sempre ajudam. Como é que a gente poderia pensar essa ideia de que diferença não é desigualdade e a existência da desigualdade por si só não caracteriza o desenvolvimento geográfico desigual? Algum exemplo contemporâneo, alguma coisa que a gente pudesse usar como referência? E acho que a gente encerra esse bloco, senão fica muita pergunta para o Leonidas responder. Obrigada, Leonidas. Exemplo de diferença na desigualdade e... E a existência da desigualdade não necessariamente significa um desenvolvimento geográfico desigual. É um parágrafo desse livro, desse texto que você citou. Eu acho que é mais que eu vou falar agora, porque... Eu só não tive como ler ainda direito a pergunta da Marcele, mas eu, na sequência aqui, eu menciono. Então, só o primeiro em relação ao primeiro comentário que a Regina fez, do que o Armand possa ter colocado. O Armand, ele é uma figura sui generis, sem sombra de dúvidas, na geografia. Eu acho que talvez, e não só ele, mas ele formou uma geração de intelectuais que está hoje no Brasil todo, inclusive aqui onde eu trabalho, em Alagoas, tem dois professores que vêm da orientação dele. e ele, não vou falar pelos orientandos, pelos ex-orientandos, mas ele, propriamente, é sui generis também, porque tem uma leitura que a gente chamaria, e aqui não é nenhum tipo de crítica, até porque eu não vejo isso como crítica, é uma característica das diversas vertentes do marxismo, ele tem uma apropriação do debate propriamente stalinista, e tem uma visão de geografia econômica assentada muito nos pressupostos stalinistas, então, a compreensão, tem também na UER, acho que tem praticamente no Brasil, acho que só não tem na USP, por aquilo que pareça, ninguém na USP... A USP realmente não entrou, mas muitas universidades tem, né? No Brasil, como o Nesp tem vários, Santa Catarina tem vários, o Nordeste está cheio, enfim, e aí, é curioso isso, porque assim, aqui entre nós, digamos, o Neil Smith, ele tem, ao que parece, até onde eu já consegui levantar, ele tem um passado trotskista, ele militou no partido trotskista na juventude, né? E isso, inclusive, é uma das coisas que mais me inquieta, porque assim, ao que parece, foi uma participação muito pouco densa do ponto de vista teórico, talvez tenha sido uma participação mais de militância sem leitura profunda do Trotsky, porque hoje o que a gente tem no mundo, alguns autores chamam até de neotrottskismo, principalmente na área de relações internacionais, mas sociologia também, a geografia já está começando a aparecer alguns nomes, e é incrível como, inclusive, o próprio Neil Smith é tido como um autor a ser criticado por conta dessas leituras reducionistas que ele fez do Trotsky, né? Mas, enfim, era só para comentar. Vamos à primeira pergunta, que é do Nogueira Júnior, de fato, como foi colocado o século XX na visão do Neil Smith, o Neil Smith faleceu em 2012, por exemplo, você não vai encontrar textos do Neil Smith discutindo China, infelizmente, né? A não ser superficialmente, você não vai encontrar textos, porque o Neil Smith é um autor fantástico, porque, assim, o que é polêmico, ele não é um autor que se confina a... só vou escrever sobre, sei lá, desomento desigual. Não, ele quer escrever sobre o mundo, ele quer entender o mundo, então, tem textos dele sobre multiculturalismo, né? Tem textos dele sobre positivismo, tem textos dele sobre Kant, tem textos dele sobre Witt Fogel, tem textos dele sobre gentrificação, sobre globalização, sobre neoliberalismo, ou seja, interessou o Neil Smith, ele se debruça e geralmente faz estudos muito sérios, né? Na maior parte das vezes. e o que acontece é que o debate que ele faz sobre capital financeiro, ainda que é um interesse que o Nogueira Juni coloca, eu vejo que tem alguns argumentos ali, mas não é propriamente o foco principal do Neil Smith, porque quando o capital financeiro, ele toma a dimensão que a gente debate hoje e todo o legado que o grupo francês da Escola da Regulação e depois de Chesne veio trazendo, não aparece com muita força nos escritos do Neil Smith. Talvez porque no final da vida do Neil Smith, ele desenvolveu uma preocupação tão grande com o debate sobre a geopolítica dos Estados Unidos que isso consumiu muito os escritos dele, né? Embora, obviamente, ele não ficou circunscrito a só debater isso. Mas a minha compreensão é de que, na visão do Neil Smith, esse desenvolvimento desigual, esses ritmos de investimento e desinvestimento tem tudo a ver com o debate de capital financeiro e, na verdade, a lógica do capital financeiro é propriamente essa lógica de... porque o Chesne trata de investimentos externos diretos, né? E como a lógica dos investimentos externos diretos influencia a própria reprodução do capital em diferentes partes do mundo, apenas a leitura geográfica que eu faço da contribuição do Chesne isso está no Neil Smith, agora é claro que o Neil Smith ele vai se preocupar principalmente com a forma como isso impacta, eu acho que talvez o principal exemplo que ele coloque é na escala urbana, né? Como, por exemplo, isso aparece no debate de criação de condomínios de alto padrão ou, por exemplo, isso apareça no desinvestimento de certas parcelas do espaço urbano, bairros que vão ficando marginalizados dentro dos grandes programas de investimento estrangeiro e se a gente pensar que é um debate que não lembro do Neil Smith ter tratado sobre isso, mas se a gente quiser conectar um pouco os dois debates, como cada vez mais as economias, vamos falar latino-americanas, né? Para evitar adjetivações, como as economias latino-americanas cada vez mais estão fragilizadas frente a esse processo, né? Como a lógica cada vez mais dependente dos ditames do mercado e dos padrões de investimento que cada país deve ter para poder receber mais ou menos investimento e a qualidade desse investimento, porque o investimento ele diferencia-se bastante, impacta a realização de políticas públicas, impacta a constituição de infraestruturas básicas para a própria reprodução do capitalismo, né? E se a gente pensa, por exemplo, em África, principalmente África subsaariana, boa parte da África subsaariana, tirando os investimentos chineses recentes, que são basicamente para agronegócio, mas também muita coisa de infraestrutura. E África no Sul, aí é que tem a discussão do Nismith e da geografia satânica, né? A essa parte do mundo sobrou a desgraça, né? Porque o Nismith tem uma discussão muito interessante, né? Enquanto havia a Guerra Fria, tudo bem, né? Você, os investimentos internacionais eram presentes, inclusive, em África, como forma até de barrar a influência soviética, mas depois que se encerrou a Guerra Fria, restou a própria sorte, né? Digamos assim. Eu não sei se eu consegui dialogar bem com esse seu debate, mas é alguns insights, já que não é propriamente um foco privilegiado do Nismith. Com relação ao que a professora Mariana colocou, primeiro, é curiosíssimo, assim, eu não sei explicar, talvez a professora que estuda isso saiba mais do que eu, a forma interessante, é claro, existem grandes autores marxistas por aí afora, que, assim como no Brasil, tem essa dificuldade de conectar o debate de raça com classe, com gênero, com orientação sexual, mas é interessante como, pelo menos do que eu conheci de algumas experiências fora do país, principalmente em países de língua inglesa, como boa parte desse debate, principalmente o debate de gênero, ele está conectado com o debate marxista, não é um antagonismo, né, aqui no Brasil, embora na história do Partido Comunista, por exemplo, você tenha um debate de gênero de longa data, um debate racial de longa data, eu não sei se foi no período da ditadura, na constituição dessa nova esquerda que surgiu no Brasil nos anos 80, que foi feito algum tipo de cisão, então, marxismo de um lado e debates, digamos, de opressões do outro, porque quando a gente vai, por exemplo, tem um centro de pesquisa que tem um certo contato, não só o debate de raça, etnicidade, gênero e tal, mas, inclusive, o debate sobre veganismo, está tudo conectado, tudo conectado, e aqui a gente tem uma certa dificuldade, então, se você discute gênero, você, que aí, dialoga com a posição do Neil Smith, né, o Neil Smith jamais seria refratário a esse debate, mas a crítica que ele está fazendo, como a Marina bem colocou, é a leitura que ele chama, geralmente, de multiculturalista, que se afasta dessa base material do capitalismo em parte de concepções, digamos assim, não determinadas historicamente, mas determinadas numa escala, que não seria nem escala, porque ele trabalha com a noção de escala do corpo, mas seria uma instância que não a instância da produção e da reprodução concreta da vida, acho que seria mais ou menos isso, é claro, também é alvo de críticas, é alvo de debate, mas muito bacana. Então, eu tentei aqui abrir, eu não estou no meu computador, como já falei no início, os dois textos que eu me recordo em relação à segunda pergunta que a professora Milano colocou, mas eu posso procurar aqui para ver em quem o Neil Smith ou se ele se referencia em alguém quando vai discutir gênero, se é na Maria Més ou se não é. Eu, de fato, não me recordo, mas eu sei que ele discute quando ele vai discutir escala do corpo, tem pelo menos dois textos dele que ele discute escala do corpo, porém, eu não me recordo agora quem é que ele se fundamenta, eu não sei se seria na própria assistiva Federice, mas eu sei que são, sei que existem, eu vou tentar procurar, acho que talvez, acho que não dá tempo aqui, mas se for o caso, depois eu posso passar para a Regina, ela pode passar. Claro, claro. Obrigadão. Obrigadão. Mas, de cabeça, como não é um assunto propriamente que eu tenho lido em detalhe, quando eu vou ler ele, aí eu, provavelmente, não quero ser desonesto com ele, né? Eu vou responder a da Regina e aí depois eu vou para a pergunta da Marcela que está no chat, né? Vamos lá, dois exemplos, diferença e desigualdade. Se a gente pegar do ponto de vista histórico, talvez fique mais fácil, né? Se a gente pensa no Brasil pré-invasão, o que era a América do Sul pré-invasão, nós temos diferentes sociedades com diferentes formas de organização. Se a gente pega, por exemplo, só o que é hoje o espaço brasileiro, a gente tinha uma diversidade de grupos indígenas que era significativa, algumas existentes até hoje, com diferentes formas de se relacionar com a terra, com diferentes formas de se relacionar com o sagrado, com diferentes formas de organização interna da produção social. Isso é um desenvolvimento diferencial. E a gente pode até, para debater isso, remontar os clássicos da geografia, da geografia até lablastiana, da relação, né? Que se chamaria homem-meio, né? Nos temas do Lablache. Como essas relações homem-meio vão configurando diferentes, né? Pode se chamar regiões, paisagens, ou coisa que valha. Isso, do ponto de vista histórico. No ponto de vista mais recente, né? Do ponto de vista geográfico, as diferenças, elas continuam existindo. Então, como que eu posso dizer? É porque é difícil nas relações capitalistas encontrar algo que não seja capturado pela lógica capitalista. mas, por exemplo, as religiões no atacado, né? Ora, cada grupo religioso estabelece ainda hoje, continua estabelecendo uma forma própria de se relacionar com o sagrado. Embora a gente saiba que há uma apropriação capitalista também das religiões, mas, se a gente, né? vamos lá, isso não é exatamente materialismo. Mas, se a gente desconsidera isso, a gente tem diferentes formas, isso socialmente falando. E que isso, obviamente, vai se expressar também no espaço. Porque, por exemplo, uma religião de matriz africana se relaciona, por exemplo, com certas reservas de mata de uma forma diferente de um grupo que é de uma religião, sei lá, que não tem centralidade à questão da natureza e que não enxerga necessariamente naquela porção de mata algo a ser preservado como um efeito próprio da sua relação com o sagrado. Então, isso também vai produzindo espacialidades diversas. Não sei se eu fui claro, né? Então, há uma diferença que ela é histórica e que vai sendo apropriada pelo capitalismo e a diferença ela permanece hoje porque a forma própria de se reproduzir socialmente é mediada pela diferença em diferentes clivos, reclivagens, né? Não sei se eu fui claro, mas é só para tentar mais ou menos entender. A desigualdade é a, podemos dizer assim, é a diferença transformada em motor de reprodução das relações capitalistas e por tabela da acumulação, da exploração, da extração do mais valor. Então, por exemplo, eu tentei mais ou menos falar em relação à divisão sexual do trabalho, mas vamos pensar, por exemplo, no que é o racismo também. Na constituição de uma parcela da humanidade, em tempos coloniais, no caso, é uma parcela da humanidade que, em tese, tem muito mais em comum do que em diferente, mas essa parcela da humanidade é carreada para a América do Sul, para as Américas de um modo geral, para servir de força de trabalho e uma diferença se torna desigualdade para que a reprodução do capitalismo se dê, que foi o fenômeno do escravismo dos povos de África em várias partes do mundo, das Américas principalmente. Do ponto de vista espacial, a relação que vai se estabelecendo entre colônias e metrópoles, você tinha um desenvolvimento diferencial, vamos considerar assim, vamos fazer uma extrapolação bastante grosseira, vamos colocar, sei lá, 1499 como um marco que não existe, mas digamos que existe, é um marco histórico importante, ou 1491, para considerar a América como um todo. 1491, se você olha para o mapa mundo, você tem diferentes formas de organização social, Império Inca, Império Maia, os povos nômades ou semisedentários, em várias partes da Europa, ou em várias partes das Américas. A partir do momento que essas partes das Américas são incorporadas ao desenvolvimento capitalista, a lógica das relações capitalistas vão se desenvolvendo naquelas sociedades, onde, por exemplo, se dá o extermínio, por exemplo, mais massivo na América do Norte, você tem, por exemplo, um processo profundo de dilaceração daquelas comunidades e constituição de um capitalismo, esqueci agora os termos mais técnicos que se dá isso, mas um capitalismo com menos resquícios, a palavra não é bem essa, mas também não estou recordando aqui agora qual seria. É diferente, por exemplo, do que ocorre na América Latina, em que o extermínio existe, mas uma parcela importante é tornada força de trabalho, principalmente na América espanhola. Isso vai gerando uma diferença que gera desigualdade na forma como o capitalismo vai se desenvolver na América do Norte e vai se desenvolver aqui. E essa é uma das possíveis variantes, já que não é só isso. A própria relação que a metrópole tem com a colônia também gera uma particularidade. A própria constituição geopolítica que se estabelece gera uma particularidade. Então, aí eu tentei explicar diferença e desigualdade. Em relação ao menino desigual, o menino geográfico desigual. Então, é um pouco delicado o que eu vou falar, porque, é claro, o Harvey é um autor fundamental também no que eu escrevo, no que eu leio e acho que de muitas pessoas aqui, né? Sem sombra de dúvida, ele tem um papel fundamental, mas em relação especificamente a esse debate, qual é a questão que eu penso? O Neil Smith, ele está preocupado em entender o processo concreto que existe na realidade. E eu acho que para falar sobre isso, eu vou até me valer da Dori Massey, porque eu acho que ela é uma das que tem uma explicação mais bacana para isso. Falando sobre o que é a sociedade, o que é espaço e a relação que se estabelece. O Neil Smith está preocupado em entender o desenvolvimento desigual. Ao você entender o desenvolvimento desigual, você está entendendo dimensões que são econômicas, geográficas, históricas, sociológicas, antropológicas, políticas, porque a realidade é isso, a realidade é múltipla. O problema é que a ciência moderna, ela foi se estabelecendo nessa divisão em campos científicos e a gente a todo tempo fica tentando se justificar de que meu trabalho é geográfico e para isso eu coloco um adjetivo. então não pode falar só divisão do trabalho, tem que falar divisão territorial do trabalho, divisão espacial do trabalho. O marxismo também passou por isso, eu acho que todas as grandes correntes acabaram passando por isso também, então eu não posso falar, eu sei que o que eu estou falando não é de acordo, vocês fiquem à vontade para discordar de mim, mas você não pode falar de desenvolvimento desigual, tem que falar de desenvolvimento geográfico desigual, tem que falar de desenvolvimento espacial desigual, que a Dora e Marcia às vezes grafam dessa forma. quando isso é só uma ênfase, eu acho que tudo bem, acho que ainda vai, mas no caso específico do David Hart, a sensação que dá é que ele está querendo particularizar um desenvolvimento, e aí eu já não concordo, porque aí você deixa, digamos assim, falta algumas pernas para a mesa ficar de pé, né, agora é óbvio, alguns processos, a gente consegue, até nós que temos formação em geografia, vamos explicar esses processos do ponto de vista geográfico de modo muito mais claro do que do ponto de vista econômico. Então, por exemplo, se a gente pensar o que foi a crise, a última grande crise do capital, começado ali em 2007, 2008, né, geograficamente pensando, essa crise, ela foi se manifestando, digamos assim, em diferentes partes do globo, conforme diferentes temporalidades, e com reflexos completamente distintos. Então, nos Estados Unidos ela começa, ela vai impactar, ela vai impactar principalmente o mercado financeiro, ela vai impactar sobremodo a parte de financiamento imobiliário. Pouco tempo depois, quase na esteira disso, isso afeta a Europa. Mas na Europa isso vai ter também um isolamento geográfico desigual, porque tem parte da União Europeia que vão lidar de forma diferente, isso vai virar uma crise profunda na Grécia, em Portugal, em certa medida na Espanha. Isso depois vai chegando também na América Latina. Na América Latina, por conta do nosso processo histórico, isso vai se revertir em instabilidade política. Tanto vai ser derrocada eleitoral de alguns governos de esquerda como um golpe, como a gente teve aqui em 2016. Isso é uma leitura geográfica do desenvolvimento desigual da crise econômica que tem assolado o capitalismo ao longo dos últimos anos. Só que vejam que, para eu fazer essa explanação, aqui e ali não tem jeito, eu puxo a política, eu puxo a economia, eu puxo... Porque a realidade é isso. E eu acho que a preocupação do Neil Smith sempre foi essa. É desenvolvimento desigual? Não existe uma coisa só geográfica, só histórica, só sociológica. Talvez numa visão extremamente, sei lá, formalista, a gente consiga entender, mas não é o caso. Agora, sim, vale a ponderação. O Neil Smith já escreveu algum texto em que ele se utiliza no termo desenvolvimento geográfico desigual? Já tem um texto, que é aquele que eu até mostrei no slide, que é publicado no Japão em 2000, não sei a explicação até hoje, não consigo entender, é o único texto em que ele praticamente todo o tempo fala desenvolvimento geográfico desigual, desenvolvimento geográfico desigual. Mas deve ter alguma explicação, porque é a exceção à regra. Tem alguns outros textos que ele usa essa expressão, mas ele usa assim, a conta gotas, não é o foco principal dele. Mas essa é a minha é a minha ponderação. Acho que na explicação eu fui tentando mostrar também os exemplos, né, Regina? E a Marcele, desculpa, Regina, porque eu estou falando mais do que na explanação, né? A Marcele perguntou o seguinte, cadê, Marcele? Socorro. Aqui. Achou, foi uma estrada para você. Achei, aqui. Sou uma estranda do programa para a redação da UERJ, prazer, Marcele, e meu tema de dissertação discorre sobre a difusão espacial da Covid-19 no município de Niterói, Rio de Janeiro. tenho usado bastante o conceito de saltos de escala, de upscale de Smith, para entender a transcaridade da doença. Sua apresentação me ajudou no profundamente da temática. Qual é a pergunta mesmo? Não, acho que não é uma pergunta. Não foi uma pergunta, foi só um comentário e queria agradecer a sua habilidade. Foi ótimo, muito obrigado, professor. Se você tiver interesse, Marcele, passa um e-mail que eu tento mais ou menos separar ali todos os textos. Muitos estão em inglês, não sei se você tem familiaridade, mas lá botando ali a gente consegue, né? E que discute escala, acho que pode dar uma ajudada, né? Perfeito, perfeito. Eu vou passar assim, eu pego com a senhora depois, professor. Obrigada. Pode deixar que eu te mando, Marcele, tem o seu e-mail aqui. Leônidas, eu queria super agradecer você pela sua disponibilidade de tempo, pela sua participação aqui, fundamental essa discussão. Eu adoraria avançar um pouco nesse debate, David Harvey e Neil Smith, a gente precisa marcar essa conversa a qualquer hora, que acho que seria interessante para ambos e para a gente avançar, né? Eu escutei com bastante atenção a sua diferenciação dos dois, vejo que você tem, claro, né, a diferença. Achei bem interessante esse ponto final que você colocou da discordância em relação ao geográfico, né, entendo que sim, o século XX é o século dessa disciplinarização das ciências, né, dessa ciência moderna que tem que se particularizar enquanto objeto próprio, o método próprio, etc, etc. E a gente tem visto mais recentemente o quanto o século XXI, o quanto o debate interdisciplinar tem ganho muito mais proeminência, né, também fazendo uma reviravolta do que foi o século XX nas suas demais ciências. Mas, não sei, me parece que quando o David Harvey coloca o geográfico, isso é assim, é meio que o me parece para a gente poder só pensar. O destaque dele, não sei se é para chamar para a ciência geográfica, mas é para evidenciar o quanto a dimensão espacial ela é fundamental para a compreensão desse desenvolvimento desigual ou geográfico desigual. Então, um pouco, essa é a minha perspectiva, mas a gente discutir isso numa outra possibilidade, certamente a gente está junto em muitas oportunidades, né, então a gente consegue discutir isso. Então, Elis, obrigada mesmo, a Mariana deixou um recadinho para você aqui no chat, porque ela precisou sair para coisas domésticas da vida, né, então te deixou um abraço, acho que o grupo aqui de tópicos especiais de geografia regional certamente agradece você também pela participação aqui conosco, um prazer recebê-lo na UERJ, esperamos que em 2022, porque é o que nos resta agora, porque 21 parece que será todo, assim, remoto, né, mas quem sabe em 2022, próximo da sua defesa, você consegue dar uma passadinha aqui no Rio de Janeiro, tá? Defende esse ano, defende esse ano, pelo amor de Deus. Esse ano, ah, não sabia. Passa comigo, não. Maravilha, melhor ainda, já como doutor, muito mais tranquilo, com a cabeça mais fresca, porque é assim que acontece quando a gente defende doutorado, você vem nos visitar, participa de um evento aqui conosco, tanto no PPGEL, quanto no DGH, que será um prazer recebê-lo, tá bom? Eu queria também, por fim, agradecer ao Matheus, que está aqui com a gente, né, o Matheus Cavalcante Bartolomeu, que é o professor também agora da UERJ, na área de Geografia Urbana, colega também do Leônidas, né, tem um grupo já que a gente se conhece há bastante tempo, então, obrigada, Matheus, por ter vindo, prestigiar aqui a nossa atividade final. E, por fim, os alunos, obrigada pelo semestre, foi ótimo desenvolver com vocês essa disciplina, espero que tenha contribuído para uma perspectiva de geografia regional, para além de simplesmente a crítica, né, aos estudos tradicionais de geografia regional, que é o que a gente mais vê nas discussões sobre região, ou mesmo naquela ideia que a gente começou a disciplina fazendo a crítica também, de que região não existe mais e que não tem mais sentido essa abordagem regional por conta de todos os fluxos globais, né. O que eu tentei fazer esse percurso com vocês chegando até hoje é justamente evidenciar o quanto isso é só uma tendência, né, então o Leônidas, inclusive, reforçou essa ideia quando ele colocou a questão da homogeneização e da diferenciação, que é uma tendência, né, mas não que essa tendência se concretize de fato e que essa ideia de fluxos globais, né, de aldeia global ou de qualquer ideia, seja a palavra que a gente queira usar de homogeneização, de fato se confirma, né, porque o que a gente vê mais é essa fragmentação, essa hierarquização que a teoria do desenvolvimento desigual a te contribuir um pouquinho para a gente entender esse momento que a gente vive hoje, tá. Então, obrigada a todos vocês, tá. Qualquer dúvida de finalização da disciplina podem me escrever pelo ambiente virtual ou por e-mail, tá. E desejo aí um bom final do semestre a todo mundo. Leônidas, obrigada novamente, tá. A gente se encomenda. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, agradecer aos comentários elogiosos também do chat, todo mundo. Um abraço, um abraço até teu. Tchau, tchau. Até mais, uma boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Matheus. Tchau, tchau, gente. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Regina.